Música Igreja Católica, o seu governo, o ato teto de dia com o log legaliza a atividade sexo comercial. Música O Instituto Nacional Combate Moras Hai Vecida, ao esforço a tua moça legalidade, batividade e serviço sexo comercial e Timor-Leste, tamba a reba realidade número Moras Hai Vecida e Timor-Leste continua aumenta. Maiber, se bispo arquidiocese metropolitana dili, Dom Verzilio Cardel do Carmo da Silva SDP, o seu governo, o ato teto de dia com o log legaliza a atividade sexo comercial, tamba timor e a cultura nebe as. Dom Verzilio Moss la garante catac legaliza a atividade sexo comercial, bele reduz número Hai Vecida e Timor-Leste. Cata governo, ato legaliza a prostituição, iha itania rai laram, iha itania rai laram. Cata governo, ato legaliza a prostituição, iha itania rai laram, iha itania rai do nebe 96.5% católico, iha itania rai do nebe as. Nós temos que ter valor de família e ter valor de família. Nós aprendemos como se fosse com a mãe. E depois ter valor de família e ter valor de família. Mas a força, nós temos que se tornarmos. Nós temos que fazer uma decisão. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer uma vantagem e desvantagem. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Mas se você for legalizar isso, isso é reduzido. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque a gente tem que fazer isso. 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 Jesus, Dilma, Suzete e Gêmen. A gente tem que fazer isso.